O portal AgroLink está acompanhando a 15ª edição do Acrimark Brasil, que este ano tem como seu tema os desafios do agronegócio em um cenário de mudanças. A expectativa é de discutir temas como desafios da sustentabilidade e da competitividade. Palavra-chave em visão estratégica por todos os cenários, não só interno do agronegócio brasileiro, mas também das relações de comércio internacional. Onde estamos vivendo foi deflagrado uma guerra comercial e isto tem afetado o Brasil, como relações também não tarifárias, nas relações de comércio das nações compradoras nossas, exemplo das carnes. Mas que de qualquer forma, o que tem feito para nós nesse efeito, nessa programação, é reunir especialistas que vão rapidamente dar uma mensagem das suas representações, das suas representatividades que tem dentro das suas instituições, para que se possa fazer um debate e tirarmos desse debate alguma visão estratégica, algumas relações importantes, como são as questões de políticas públicas que precisam cada vez mais serem, se não disser, precisam começar a ser feitas nas relações empresariais. Também a questão da inovação por si só não é suficiente. Nós temos que tratar realmente são relações de mercados dos nossos produtos lá fora, como aqui também internamente, mas de qualquer forma, o que nos faz disputar hoje uma relação de debates entre os nossos panelistas é essa característica. Hoje a sustentabilidade é fundamental, a competitividade vai desde as reduções de custos até as melhores opções de valores agregados das relações. dos nossos mercados. Acompanhe a nossa entrevista com Walter Brunner, que vai falar um pouco sobre a sustentabilidade e sobre os painéis de hoje. Da importância da sustentabilidade para a agricultura, para o agricultor e para a sociedade como um todo. Nossa visão é de que realmente a única forma de assegurarmos o futuro da agricultura é com práticas sustentáveis. E essas práticas têm que levar em conta tanto o aspecto de produtividade, questões ambientais, as questões sociais. A Singenta tem um programa de sustentabilidade, um plano de agricultura sustentável, que realmente tenta endereçar essas três áreas. E nós queremos discutir, aprender e, mais do que tudo, compartilhar um pouco essas experiências. Bem, e tu tens algum conselho de como incentivar ainda mais a sustentabilidade para o agricultor? Eu acho que o mais importante é termos condições de mostrarmos os benefícios que isso traz. A sustentabilidade não é, por si, o objetivo. Ela é, na verdade, o que viabiliza o resultado do agricultor. Então, na medida que ele vê os benefícios que ela traz para o seu próprio negócio, ele passa a realmente dar a devida atenção e a utilizar tecnologias mais modernas, formas e práticas agrícolas adequadas. Isso tudo vai beneficiar o meio ambiente, a sociedade e o próprio agricultor. Acompanhe a nossa próxima entrevista com o senhor Roberto Santana, que é gerente de inovação e sustentabilidade da Andev. Bom, o painel de hoje vai ser um painel bem interessante. Eu sou o único representante nesse primeiro painel da indústria de insumos. E eu acho que, para a competitividade, o que a gente tem hoje de mais impactante, o que mais atrapalha a competitividade, é exatamente que a gente tem um marco legal que permita que produtos mais novos, que produtos melhores, produtos ambientalmente mais seguros e para a saúde humana também, possam ser utilizados pelo produtor, de uma forma geral. Então, eu acho que esse é o grande ponto, é o ponto da regulamentação. A regulamentação é que precisa, de uma certa forma, ajudar a adequação, a integração de novas tecnologias, de novos produtos. Eu gostaria de saber o que o senhor pode nos contar em relação à PL que foi nos aprovado. Então, o PL 6299, que foi aprovado ontem na comissão especial, é um passo no sentido de que você pode, através da regulamentação, permitir que novos produtos sejam aprovados com maior velocidade. Esses produtos seriam aprovados pela lei atual. Eu acho que esse é um ponto que é importante destacar. O que o PL traz é uma forma mais ágil de aprovar produtos. Então, ele vai trazer com mais velocidade produtos para serem utilizados pelo produtor e, ao mesmo tempo, vai retirar também com mais velocidade aqueles produtos que não servem para o produtor. Então, um produto que cause qualquer problema para a saúde humana ou para o meio ambiente não vai poder ser registrado no Brasil, como não é hoje. Então, hoje não pode-se registrar produtos que não atendam características de segurança. E o PL não muda absolutamente nada nesse sentido. Produtos que tenham problemas de segurança para a saúde humana e para o meio ambiente não poderão ser registrados aqui no Brasil. A diferença é o tempo, é a agilidade, é a velocidade que vai se empregar para a adoção desses novos produtos. Só para você ter uma ideia, hoje existem na fila da Anvisa 28 produtos, os 36 que estão na fila, produtos novos, são produtos novos, moléculas novas, que estão registrados em pelo menos um de seis países que nós pesquisamos. Ou nos Estados Unidos, ou na União Europeia, ou no Japão, ou no Canadá, ou na Austrália, ou até mesmo na Argentina. Então, são 28 produtos que o produtor brasileiro poderia ter acesso, que melhoraria a sua competitividade. São produtos que ambientalmente são melhores do que os hoje registrados, são mais seguros para a saúde humana e não podem ser utilizados, porque o modelo atual, o regulatório atual, não permite que ele seja registrado, porque demora oito anos para você, de oito a dez anos, para provar uma nova molécula. O sistema, o PL proposto, vai fazer com que esse tempo caia para dois anos. Então, é um ganho, sem dúvida nenhuma, enorme para a agricultura brasileira, sem que haja qualquer perda com relação à saúde humana e ao meio ambiente. Muito obrigada.